e olha só meu povo que vem chegando aí olha Eita Maria o pessoal Maria tão pedindo vídeo com você tão gostando muito de você é o pessoal tão gostando muito de você pronto você vem chegando de onde da roça essas horas mas não só quem é desse que horas são as duas horas da tarde e a senhora não só desse na roça na roça agora eu vim aqui porque eu vi dizer que a senhora fez uma presepada aí foi isso a senhora fez uma presepada então Maria eu fui para a serra fez uma presepada aí conta isso conta aí como é que foi essa presepada que Maria fez conta aí eu fui para a serra quinta-feira quando cheguei mãe tem me dado uma mangueira aqui tem que ficar lá dentro da cisterna e arrumar uma bomba a mangueira ainda tá aqui a mangueira ainda tá aqui gente ó eu vou remontar hoje a caixa de novo que a senhora colocou aqui ó para mandar água para ontem para casa para a mulher tomar banho no banheiro mandei a mão eu mandei a mão e vim com a bomba para botar da cisterna mas a senhora disse que ia tomar banho primeiro que eu e tomou mesmo também mesmo é ninguém tomou primeiro que eu dona Maria me diga aí como é que foi a experiência tomar banho no chuveiro foi bom é boa é bom é bom aí como é que era quer tomar banho todo dia quer tomar banho todo dia vamos lá no banheiro vamos ver lá vamos ver lá o banheiro bora dona Maria fazia quanto tempo que a senhora tomava banho de cuia vem quando nasceu vem quando eu nasci que eu nunca possui um banheiro nunca possui um banheiro não aí agora se o pessoal eu vou tomar banho pronto tá certo a galera ali me sento de barco e mando brasa por duas horas três é pouco ó gente vamos ver aqui deixa eu tirar aqui que o sul colocou uma cortinazinha porque Maria foi tomar banho e ela ela queria uma cortina eu não tem que ela tomou não tem cortina não como é que é a história não tem que ela tomou não tem cortina não tem nada é a janela aqui aberta Maria a gente fica aí olhando se vinha gente tu diz que eu tô aqui então então gente olha aí ó dona Maria já inaugurou o banheiro de sul já dona Maria abre ali o chuveiro dona Maria só pra mim ver ali se a água tá saindo normal que eu não vi ainda eita que delícia né dona Maria aí quer dizer que essa chuvinha cai na cabeça é a chuvinha bola ontem vem uma hora dessa ela tava em baixo ontem eu já tinha tomado tava no mesmo aí tá certo dona Maria tá gostando dona Maria tomar um banho de chuveiro tô agora todo dia eu venho aqui quando eu não venho a sede eu venho de noite em sul e todo mundo já tá tomando banho já no banheiro já já tá e aí o que é que a garotada tá dizendo não tem algo que dê tem que encher a caixa do e ver tá tomando banho direto lá no saco se eu deixar ele não quer sair de baixo eu diguei não é assim não peraí que algo tá difícil então a Claricinha mas um Gabriel e um Vinícius que não quer sair não tomando banho direto tomando banho direto mas a Clarice ela toma banho e dali lá no banheiro é em sul o teus meninos os mais pequenos falaram alguma coisa do banheiro falaram acho que tá muito bonito ele disse amanhã agora nós vamos tomar banho direto né eu digo é vocês não tomaram banho nem era mas nós vamos tomar banho direto não sabe porquê porque quando desligar a água não tem água aí tem na cisterna foi boa Maria o pessoal disseram que gostaram muito da senhora e foi muito obrigada me diga uma coisa quer dizer que a senhora desde de pequena que nunca tinha tomado um banho de chuveiro não aquela chuveira ela não ia pras casas pedir chuveiro pra eu tomar banho a senhora sempre tomou banho no banheirinho igual aquele de sul foi na chuvinha nos riachos quando chovia muito aí quer dizer que agora abriu chuveiro ali já tô tomando banho é só uma chuvinha é só uma chuvinha mas a senhora mandou falando outra coisa no áudio e foi sendo que era passando um um xampuzinho foi foi no xampu mesmo ela tem tudo passando pra partir de higiene é com ela mesmo tá certo após Ana Maria ó fiquei muito feliz quando a senhora mandou o áudio lá dizendo que tinha inaugurado o banheiro de sul viu muito obrigado que a gente fez isso daqui os seguidores fizeram isso daqui pra sul foi pra beneficiar realmente a vocês o sul então a gente agradece de todo o coração aos seguidores entendeu a nisso da cerâmica maranata aqui do oitudo de dentro do banheiro e o pessoal que doaram pra fazer banheiro e e a casa e a casa né e tudo né a gente só tem a agradecer agora sul eu tenho algo pra lhe dizer tem que agradecer a deus chegue pra mais perto sua mãe aí muito sauda pra muito sauda pra esse povo que ajudaram ela é verdade jesus é de pôr três vezes de tudo quanto for ruim amém e nem eu ia falando pra você a casa que mãe criou nós era pior do que essa minha era ela nem era tapadinha assim só tinha um combi só bem pequenininha depois que o pai dela morreu foi que nós viemos pra essa casa aí apesar que essa casa aí tá precisando de uma reforma mas no jeito que nós já estamos já tá bom demais então a vista que nós se criamos nela essa minha ela é um paraíso é verdade ô sul eu vim aqui porque eu tenho algo a falar pra você tá certo é uma pessoa lá do de custódia mandou 35 reais por você tá certo tá em caixa 35 reais viu no vídeo viu no vídeo não foi pronto então eu quero agradecer essa pessoa que mandou é não chegou a nossas mãos o nome foi enviado lá pelo como é que é o nome dele pelo irmão Cival né é ele colocar água lá em custódia e uma pessoa mandou os 35 reais por ele e outra coisa que eu quero dizer pra você é que Ramon Construções mandou duas janelas pra você muito obrigada né duas janelas nova tá faltando agora só duas portas pra você entrar entrar dentro da sua casa ou seja as duas portas dá um valor de mil e quatrocentos reais que é setecentos reais cada porta tá certo então tá faltando aí só duas portas agora tá mais perto né Dona Maria tá graças a Deus então eu queria que você mandasse aí os agradecimentos pra Ramon Construções e pra essa pessoa aí que doou os 35 reais que já vai ajudar nas portas nas portas já né pois muito obrigada Ramon que desde o começo que você me ajuda eu peço a Deus que lhe de drogo que nunca falte e só tem mesmo que agradecer e que Deus lhe abençoe e abençoe nós todos amém Dona Maria Oi vamos finalizar esse vídeo aí com um tchau aí pro pessoal vamos manda um tchau aí pro pessoal que gosta muito da senhora que pediu disse ó Dona Maria é um amor de pessoa eu quero a mãe de sua nos vídeos também então eu vim aqui atender pedido dos seguidores tá certo o pessoal gostou muito da senhora uma hora uma hora eu vou lá na roça com a senhora pra mostrar como é que a senhora trabalha lá na roça acabou tá certo o pé de manga dela tá cheio de manga pronto eu vou lá pegar pronto então gente vamos finalizar aqui tá certo com um tchau agradeço muito a esse povo que diz que gostaram de Deus Deus abençoe eles todos e Deus potreje eles livre eles de tudo quanto for ruim no mundo amém então gente nós finalizamos aqui com um tchau pra cada um dos seguidores aí do canal Brasil Feliz tchau gente tchau 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 gente Deus abençoe vocês todos tchau